Esse tá parecendo um umbigo, não tá parecendo um umbigo? Será que vai ser um raposo lá dentro? Raposo, bola ou água? Não entendi, aquilo vai dar muito bem, mas... Vocês acreditam que tem uma espinha satisfatória aí nesse bichinho? Isso mesmo, gente, uma espinha satisfatória. Olha lá, ela vai apertar, cara. Aperta, estoura, 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 força, força. Ai, gente, muito legal, gente, esses negócios de apertar a espinha, cara. Meu brilho. Vamos com esse vídeo, você tem que adivinhar a cor, vai. Azul. Azul ou verde? Azul. Azul, azul, não. Já vi que é verde. Ah, é azul. Nossa, que satisfatória. Aperte, 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 aperte. Nossa, é um buracão. Vídeo de estourar a espinha, o que eu preciso, é o que eu gosto, gente. Aperta aí, tá, gente? Olha o tanto aqui, tem lá. Olha que bonito. E essa é a geladeira que pessoas que têm problema de cabeça precisam, gente. Você pode abrir de um lado e depois, se você esquecer qual lado de abrir a geladeira, essa geladeira não vai te dar problemas, porque ela abre dos dois lados. É isso mesmo, gente. Eu gostei dessa geladeira, viu? Vamos, gente, tem que adivinhar a cor no chapéu do Papai Noel. Ah, eu acho que é azul. Azul. Será que eu vou acertar, gente? Se eu acertar, é muito cagado, porque eu não vi. Não, verde. Errei. Não, verde. Errei.